Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com bravo verimbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhando o céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguirmos conquistar com braço forte Em teu céu, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada e dolatrada Salve, salve eu Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Em seu formoso céu e junho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Espera no esporte O mar e do colosso Estrela inteira Porto e espera Nessa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse solo É demais Gentil Pátria amada Brasil Brasil Música 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 Amém.